Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 72 Como Deus é tão bondoso, mas por pouco, os meus pés não resvalaram, e quase escorregaram os meus passos. Ó Deus, no início desta manhã, nós queremos exaltar a Tua bondade. Nós queremos exaltar a Tua justiça, a Tua misericórdia, para com todos. Principalmente, para aqueles que andam nos Teus caminhos. Aqueles que guardam a pureza de coração. Nós, ó Deus, queremos hoje também, glorificar o Senhor, por todos os livramentos que Tu nos destes. Como salmista, nós dizemos, por pouco, os nossos pés não resvalaram. Por pouco, nós cairíamos num buraco. Por pouco, os nossos pés escorregariam. Mas o Senhor nos protegeu. O Senhor nos guardou. O Senhor nos deu livramento contra todo o mal. Cheguei a ter inveja dos malvados, ao ver o bem-estar dos pecadores. Para eles não existe sofrimento. Seus corpos são robustos e sadios. Não sofrem a dureza do trabalho. Nem conhecem a aflição dos outros homens. Eles fazem do orgulho o seu colar. Da violência, uma veste que os envolve. Transpira a maldade de seu corpo. Transbordam falsidade suas mentes. Nós também, ó Pai, muitas vezes, e principalmente nos momentos difíceis, Temos a tendência de nos comparar com outras pessoas que talvez estejam em uma situação mais favorável que a nossa. Essas pessoas que o salmista chama de malvados. Pessoas que muitas vezes não se preocupam com o próximo. Pessoas que muitas vezes não têm consciência do mal que causam. E assim, saem pelo mundo, machucando, ferindo. E muitas vezes até, causando destruição ao seu redor. Quando nós observamos essas pessoas, ó Pai, Nós podemos ficar com a impressão De que essas pessoas têm uma vida melhor do que a nossa. De que essas pessoas sofrem menos do que nós. De que essas pessoas têm mais saúde do que nós. De que essas pessoas não enfrentam tanta dureza quanto nós. Nem conhecem a aflição que nós conhecemos. Nós ficamos observando Quanta maldade Quanta violência Nós ficamos observando Quanta falsidade Presente na vida de algumas pessoas E apesar de tudo isso Essas pessoas seguem tranquilas e serenas. Diante disso, ó Deus Muitas vezes nós nos revoltamos Nos indignamos E ficamos questionando Que o sofrimento tinha que ser maior Na vida de quem faz o mal E não na vida de quem segue os teus caminhos Na vida de quem busca a Deus Quando então se revoltava o meu espírito E dentro em mim o coração se atormentava Eu, estulto, não podia compreender Perante vós me comportei como animal É realmente assim, ó Pai É realmente assim, ó Pai Que muitas vezes Nós agimos Nós nos revoltamos Nós nos achamos vítimas de injustiças E dentro de nós E dentro de nós o coração se atormenta Porque nós não conseguimos compreender Como algumas pessoas que fazem o mal Vivem tão bem E como algumas pessoas que fazem o bem Vivem tão mal Assim, por não compreender Muitas vezes nós agimos E nos comportamos como animais Mas agora Eu estarei sempre convosco Porque vós me segurastes pela mão Vosso conselho vai guiar-me e conduzir-me Para levar-me finalmente a vossa glória Para mim O que há no céu fora de vós Se eu estou convosco Nada mais me atrai na terra Mesmo que o corpo E o coração vão se gastando Deus é o apoio e o fundamento da minha alma É minha parte E minha herança Para sempre Eis que haverão de perecer Os que vos deixam Exterminais os que sem vós Se prostituem Mas para mim Só há um bem É estar com Deus É colocar o meu refúgio no Senhor E anunciar todas as vossas maravilhas Junto As portas da cidade de Sião É isso, ó Pai Que nós queremos levar como lição Nessa manhã que se inicia Não importa Se as pessoas malvadas vivem bem Não importa Se quem pratica o mal Tem mais dinheiro Mais saúde do que nós O que importa É que nós temos algo Que eles não têm A tua presença, ó Pai E que a tua presença seja para nós O remédio O alívio A conquista A vitória De que nós precisamos Mais do que ouro Mais do que bem-estar Mais do que móveis Mais do que bens materiais O que nós queremos é a tua presença, ó Deus Porque se nós buscamos o Senhor Em primeiro lugar Todas as outras coisas No tempo certo Nos serão dadas por acréscimo Que desça sobre cada um de nós E sobre essa manhã que se inicia Uma bênção de fortalecimento Desse Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém